Ok, você deve estar se perguntando aonde eu estive nos últimos dias. Há 3 anos atrás eu comecei a criar conteúdo de Rust, só que eu me dediquei por completo nisso, fazendo de 12 a 15 horas de stream todos os dias. E graças a essa dedicação que eu tive, eu conquistei muitas coisas criando conteúdo. Mas eu literalmente vivia pra isso. Com quase 15 mil horas em 3 anos e meio, a minha vida se resumia a Rust, real. Então eu coloquei na cabeça que eu tinha que mudar isso. Saí do Tocantins e vim morar em São Paulo. Comecei pra academia todos os dias, me alimentar melhor e com isso a minha autoestima melhorou de 100%. Além de eu começar a me dedicar mais à minha saúde, eu também comecei a sair mais com os amigos. Eu já não jogava Rust há uma semana, apenas focando a minha saúde mental e física. Até que eu recebi um convite um tanto quanto inesperado. Agora que eu tô com o manto do melhor time de Rust atualidade, vou explicar pra vocês como vai funcionar esse evento. A OT juntou os 25 melhores jogadores de Rust atualidade pra tentar defender um raid online de mais 100 jogadores ao mesmo tempo. O nosso time é composto pelos jogadores mais inteligentes que eu conheço. Então, será um tanto quanto interessante. Antes de começar, eu tenho um aviso importante. Eu comecei a fazer stream aqui no YouTube todos os dias a partir das 9 da manhã. Cola e bora trocar uma ideia. Mancha, dá uma olhada nessa base aqui, véi. Eu não tenho acesso ao doors. Como se você pode raid em um lugar? Porque você não é um time. Rust não precisa de... Você quer descobrir se você pode ter damage ou flog? Foi por science, mano. Tem dois randos que eu tenho. Foi por science, mano. O que é por science? Eu acho que você vê um hit. Como um... Meu Jesus amado. O que é isso, mano? Como é que você vai fora? Ou, me seguiu. Onde você vai? Onde você vai? Oh, eu segui. Você vai? Ok. Como que sobe? Tô tentando descobrir como entrar. O Team Medellin. Acabou aqui, mano. So many, oh, my God. Just kill them. I'm 200, dude. Oh, my God. Fucking gun-narray. I'm on this. Yeah. That's my head. 30 frames. Wait, we're getting such a raid. What the fuck? Fuck. Damn, he's actually in this barricade. Oh, my God. Did we get any walls? Yeah, we got three walls. Oh, did they get walls? Oh, I had a military. Oh, I had a military. Oh, my God. Oh, my God. You can do the kit. You can do slash kit. Oh, D1, 4. What the fuck is? Easy. Macerson, where they at? Oh, in the rocks. Just in the... Damn it. Oh, that works. I'm here. I'm here with that. That's it. Spend your window. Yeah, yeah. It works. I'm here with that. There's this crap heli flying in the car east, by the way. Where can we go? Oh. Man, there's scrapes coming. Yeah, I can hold them in power 3. We're on the car. We're on the car. Scrappy, put it up. Scrappy, put it up. Oh, scrappy, he's full scrappy. It's Mp5. It's Mp5. It's Mp5. Uh-huh. What the fuck? Oh, satchel. Hello? Where's the music? They chucked a satchel. I think I blew it up. Is that a V-plug? Is that a V-plug? Is that a V-plug? Oh. That's a T-plug. Oh. Oh, that's a T-plug. Oh, my God. Good Nick requesting assistance. I died. We died? They have a entrada, right? They have a gauge on the way. Oh, my goodness. They're all full mouthy. Oh, my goodness. They're all full mouthy. They're all full mouthy. They're all full mouthy. They're all full mouthy. They're all pushing with triple launchers with PPP Rocketing. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Não. Puta aqui. Aqui, aqui. What the fuck? 3.30. We got so many. We gotta go north now. No, the hell. We got so many rockets. Ai, mano. What? We took too many rockets. I know it's... Is there a way to spawn on the roof? There's so many. There's so many. Jun, I killed like 4 over here. Ok. Oh, no. I got rockets. Can they... Can they give us metal frags? I don't know. Just don't get hit by the rocket man. Easy. Thank you, thank you, thank you. This bag is actually a cheat gun. Oh my God. Oh my God. Man, I think we got a bag. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I think it was from the kit. First kit. No, I think my bag is broken. My rocket. All good. All good. All good. No meds. Oof. Ah! No! 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 I don't know. I just got a blowout. Be careful. Yeah, I'll have to neck down her. No! No! Dude, why was the place... I lost it. There's no way for us to get into attack. I just got fucking rockets for like a hundred years. Yeah. Yeah. Kovacs, boys. Kovacs. Thanks, Kovacs. No! There's so many in the sky, bro. Oh my God. Aamelabs, Aamelabs. Aamelabs. What the fuck? Oh, man. There's so many. Man, there's a guy in the base. Nice, boys. Oh, there you go. Tonto R&B, Zed. Oh, they're all pushing up, boys. They're all pushing up. I'm sorry. I'm sorry. That's my arm. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I was scared. What the fuck? How many can you get for a blowout? Falei a parte Falei a parte Falei a parte Estou indo para o atalho Eles estão indo para o atalho Estão indo para a frente Não é jeito Eles estão indo Eles estão indo Estou indo para o atalho Esses, esguides! Não, não, não! É isso! Mano! 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 Tá de cara! Oh meu Deus! Mano, mirando paraquedas! Mirando paraquedas! Oh meu Deus! Meu Deus! Eu morri! Oh! Eles tentaram! Eles tentaram! Naka saquem! Oh, ele está em nosso compadre! Olha que cê tô! Eu estou desculpando! Outro Scrappy vem! Outro Scrappy vem! Vocês devem ver o South Side! Eu acho que tem o Tugboat ou algo! O que? Tem o 7 APS! No South Side! Ele está falando que o FPS caiu pro outro lado! Então quer dizer que tem gente vindo! Agora ferrou! Agora ferrou! Eles estão todos! Elas 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 Newi hurraão Elas 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 Deixa eu atacar, Kelly, Ole! Ole, bloque os rockets, Ole! Ole, please, last please, we need it! Eles estão em todos! Eles estão em um pouco, Ole, um pouco. Um deles foi derrubado, os outros dois foram... Sim, eu vou derrubar um deles. Bom, isso é um esforço. Olha, fica bem, mano. Man, aqui eu tiro para 5-0, mano. E, bloquei-me-me da dor. F***, eles não tem face check. Eles sobrevivem. Oh, f***! Só você está em um dos pôneis. Tanto ia roc-te em PPP. Tem muito cara aqui! . 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 Meu Deus! Minus 1 2 O cara está atrás desse mini-world Ele está morto Fight at the China Wall 20 segundos East, East Close to China Wall I got North-East I got North-East They pushed back If they're reaching East, stay where it is So we can focus fire 2 North-East We just ran walls, no? We got more walls now We got more walls now MP5 is just saying They're in our wall, like One of our walls behind us I don't know what they're doing They're just setting up Close, North-West Close, North-West They're reaching North-East They're reaching North-East No-Bro Not sure He ran off Oh, there's an army coming North Like, through the bridge And East O-D-U-H Where's... I got helicopter I got spawned I got spawned Yeah Do you want me to fly? Or... Yeah, yeah, yeah We can get the fantasy Is there a gun? Is there a gun? Let me put a gun Meu Deus, tem muito vindo aqui velho! O que está acontecendo? Tem muito! What the fuck? Nossa senhora! Apenas para um M2, apenas para um M2, apenas para um M2. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não me diga tudo isso. Não diga tudo isso. Tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Você tem um M2, você tem um M2. Eu tenho um M2. Você olha para o M2. O cara é um M2. Tem um M2. Tem um M2. Jogos. Não tenho um M2. Já estou em um M2. Olha, tem um M2. Fica fácil com o M2. Eu não sei se você é um pé. Eu tenho que ter um HP. Eu tenho que ter um esqueleto. Eu tenho um pé de cima de cima. Ele está ficando alto. Eu não posso ver nada. Meu heli é sozado. Um minuto, uma vez em uma vez. Um minuto, uma vez em uma vez. Um minuto, uma vez em um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. 100 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos Um live começa em 10 minutos, rapaz. Beleza. Beleza. F! Se escura. Foda-se. Foda-se. Vem aqui no segundo lugar. Foda-se. 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 Foda-se, vamos we美國! Fota-se. Foda-se. Fatte-se. Eu tenho um canal de cada um dos estados Ele tem um dos estados Estou em um dos estados Estou aqui atrás da sua pele Eu estou aqui em um dos estados O nosso casco não está morto Estou todos mortos aqui Estou morto em um dos estados Não, eu quero a esquerda, a esquerda Eu vou pegar 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 a esquerda Oh meu Deus É mais difícil de esprar Eu acho que vamos manter essa linha Eles acolham a rua Eles acolham a rua Eles acolham Eles acolham Eles acolham a rua 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 Tem tantos deles no norte Wtf Foda-se Quantos grãos do eles precisam? Estão todos mortos aqui, Def? Eu estou morto, eu estou morto Ok Nocause Nossa, eu vou atrás do nocause Eu vou atrás do nocause pra caralho Nocause Foda-se Eles acolham todos contra tantos Foda-se no outro lugar Dois minuto Eu vou atrás do nocause Eu estou morto Dois minuto Eu vou passar do nocause Eu tenho tantos gols Eu tenho tantos gols Eu tenho tantos gols Eu tenho tantos gols Eu não sei se você viu, mas eu acho que os Shinny Eu acho que eles têm LTs Oh, mano Isso é mais do que LTs Tres T's Man, onde os Dijarvan agora? Ele está muito longe, mano Eu estou atrás de você 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 Você pode dormir até 1 vida Tem que ir nocause Eu acho que eles vão novas Eu só estou postando para que 1 vida Então, eu estou colocando a boxe e continuo Eu estou a patrocinando a kid Um minuto, um minuto Se você não está em base, você pode usar F1 F1 de respawn em base Se você não está em base, você pode ir no caos Se esse eles são assim Mas não se desculpem Eu estou em minuto Eu não estou em minuto Eu 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 estou em minuto Liam, vem aqui, Liam. Vem atrás de mim. Vem atrás de mim. O que é isso? Ele não pica. Eu só fui destruído. Como é que você vai do roof? Vem cá com o outro lado. Quando você vai dentro da base... O que é isso? Mano, nós temos uma vida, velho. Eu tô com muito mais de picar em tomar da leste. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É reduzido, reduzido. Eu preciso de gente. Não se ele não acionaram. Isso não, não se ele. Vamos lá. Vamos lá. Se você der, você pode me ajudar. Se você der, você pode me ajudar. Agora. Eu vou P. Eu vou P2. Eu não vou fazer isso, Lucas. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Oh, oi. Oh, oi. Não, oi. Não, oi. Não, oi. Um cara está puxando de uma roca. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Oh, eles estão sempurrando. Eu não vou parar de dar um cara. Têm um cara de cara. Tô tentando de ver os rams. Tô tentando de ver os rams. Eu não vou parar de ver. Oh, Kevin, a couple of the moves. Oh, Harry. Yeah, no, no, no. Be careful, Bean. Be careful, Bean. Be careful, Bean. I'm just gonna kill you. I am killed. I know, I know, I know. Oh, the python? Yeah. Man, it's impossible to open it without taking the lead. I just hit this kid 6 times. I'm too. There's no way. I need to lead. I need to lead. There's so many left. I'm almost killed outside. 8 seconds. Oh my god. GG. No. I stood up, I stood up, I stood up. In our shooting floor. In our shooting floor. In our shooting floor. No, we tried. We're getting one by one. We're getting one by one. outside gold. I'm 50. I'm holding you. Might be two there, I'm not sure. Up to you. I can kill that kid as well. Oh my god. Yeah, he was just shooting me. There's still one in the shooting floor. North side. One kill in the funnel. Down the guy behind. Far right, far right. I'm gonna push him and try to kill him. He's running right back. Right back. Under right, towards us. Yeah, yeah, yeah. Nice, nice. Good shot, good shot. One more. He backed out, he backed out. Okay. Behind the far wall, far wall right. He was 0.9. It was probably like 10 left. I see a guy, 70, 70. There's 270. Three, three, three. No, no, no. The other tower, the tower behind us. Far left, far left. Man, they saw those players, mate. No way. Down. You can go, relax, relax. Bro, where's the silent guy? The two players. The two players. I see him, I see him. He's in the broken building. He's down, I think. He's down, I think. Isn't it? Dude, there's gotta be a guy. Headshot him, I don't know if he died. I appreciate it. He's dead, he's dead. Nice. Last two of me, I think. Last two of me. Last two of me. Yeah, yeah. Yeah, he flat out. I'm pretty sure. Alright. I'm gonna push out, I'm gonna push out. How many attackers were there? Did we kill the C4 that was C4? I think so. Yeah, he's... 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 Let's go! He's running... He's running... He's running... He's running... Last four. Last four, he's running... He's running... He's running... He's running... One is on me. One is on me. He's running... He's running... There's someone you play this with. He's running... That's... Item 3. He's running... He's running... Alright. Last guy. One Albin? What? An Albin? Albin's muted or what? What is this? Come on? There was one guy in the bunker north, I'm pretty sure. Yeah, I think Albin is hunting him right now. Yeah. This one... Wait, there's a last one. Albin is getting sacred info from Fancy, man. Oh my god. Albin is hunting him. Okay, dude. Okay, dude. No way! No way! No way! Albin left wins this. Oh my god. We should go one by one. We should go one by one. We should go one by one. Alright, listen. Everybody got a combat. Charge him. He's going east. Yeah, yeah. I hit that rock there. He's running. He's running. He's running. He's dead. Nice. Nice. Is it GG? Yeah, yeah. GG! 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 I'm not gonna lie, Oil Rides with them too. It was like... 4-1. Dude, Oil Rides is so... Did you save them there? By killing that guy? That was actually... I was fucking screaming, bro. Bro, that call was insane. He was sitting there behind me. Dude, I just saw a guy between us. So I was like... What? I had no idea, bro. And it's like the best team of the rest is playing, bro. Caraca! Nice to set me up for the last game, by the way.